Olá, meu nome é Carolina, eu sou membro da Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém, me consagrei no final do ano passado, em 2020, sou membro da Comunidade de Vida e aberta ao matrimônio e sou namorada do Tomás. É um prazer, meu nome é Tomás, também sou membro consagrado da comunidade e consagrei também na mesma data que a Carol, no fim do ano passado, né? Esse é o primeiro ano de consagrado aí à comunidade. Então hoje nós viemos também responder qual a importância da comunidade na nossa vida, no nosso namoro. Então realmente é algo até ruim de descrevermos, botar essa importância de tão grande que é, porque nós nos conhecemos através do carisma, né? Nós conhecemos um ao outro através do carisma e posso até dizer que conhecemos melhor a Deus também através do carisma, né? Então hoje realmente é muito importante, porque o carisma nos ensina a como responder a nossa vocação, o carisma nos ensina a como ofertar a nossa vida em plenitude pelas almas, pela salvação das almas, ofertar o nosso namoro, futuramente ofertar o nosso matrimônio pela salvação das almas. Então o carisma hoje é isso que norteia a nossa vida, né? Então realmente é muito importante, porque é o que dá sentido, é o que nos direciona também para fazermos a vontade de Deus. Poderíamos viver ofertando o nosso namoro, vivendo a santidade no meio do mundo, como um casal de paróquia, mas Deus nos escolheu para vivermos através de um carisma, né? Então o carisma realmente é muito importante, porque é a nossa forma de expressar ser igreja, né? Dentro da comunidade, dentro da igreja, né? Então, somos o povo do Calvário!